Você está pensando em trocar todos os móveis da sua casa? É, mas você quer conforto, qualidade de produto e preço bom, não quer? Então corre pra cá pra Multiforma Estofado. Gente, eles são loja de fábrica. É isso mesmo, vai fazer tudo sob medida do jeito que você quiser, na cor que você quiser, com o tecido que você escolher. Tem muita novidade, muito preço bom aqui. Vamos começar com essa mesa? Dá uma olhadinha, que linda essa mesa com quatro cadeiras. Ela tem o vidro serigrafado. Aí você tem duas opções de cor. Essa daqui é off light, mas tem também na cor preto. Chique, né? Tá linda, gente. Adivinha o preço? Por apenas 12 parcelas, de R$240. Eu não falei que tá imperdível? Preço igual, você não encontra em lugar algum. Agora vamos falar de um sofá chique demais? Esse sofá não tem cara de rica, gente? Já pensou esse sofá lindão? Olha que cor maravilhosa na sua sala. Super confortável. Esse é o sofá Oklahoma. A Roma, ele é retrátil, reclinável, com cinco estágios de reclinagem. Ele tem pilotop de 15 centímetros de espessura e densidade 30. O que isso significa? Ele é super confortável, gente. Olha que macio. Uma delícia, hein? Pra quem chega estressado aí do trabalho. Vamos pro preço? Dá uma olhadinha. Sabe quanto? Esse sofá em 12 parcelas, de R$250. Mas corre porque eu tenho muito mais opção de cores. Quer dar uma olhadinha? Você viu esse que chique? Se você não gostou dessa cor, eu amei. Mas você vai encontrar também, olha. Tem o na cor, tem o bege. Tá lindo demais. É o mesmo sofá. Tem ele marrom e aquele vermelho que tá de enlouquecer. Aproveita e dá uma passeadinha na loja pra você ver as várias opções que vocês encontram aqui. Lembrando que a loja de fábrica dá pra ser feito sob medida. Do jeito que você sempre sonhou aí pra sua casa pra ficar toda chiquetosa pra receber as suas visitas. E vamos falar desse outro modelo aqui de sofá? Dá uma olhadinha. Esse é o sofá Oregon. Ele também é retrátil, reclinável. Esse daí eu vou passar o preço à vista dele, hein? Imperdível. Por apenas R$1.490. Mas eu quero terminar nesse lindão aqui. Tá azul demais. Olha, azul céu. Ai, que delícia. Vem pra cá, corre pra cá. Deixa eu te passar o endereço, hein? Fica aqui na Avenida Presidente Humberto de Alincar, Castelo Branco, número 3.993, aqui na Vila Augusta, no famoso Anel Viário. Anota o telefone. É o 2358-3013. Multiforma Estofados. Vem!